O capetão ali, o capetão é foda. Olha o look ali atrás. Capeta de saia. Isso aqui é o que? A gente tem que fugir, né? Não, peraí, os dois correm igual? Como é que é isso? É, vai, tá embora. Os dois carregam um contra o outro. Um de cada vez, hein, galera. Dá pra não se matar, hein. Não, mas não é vagabundo de carro? Não entendi. Ah, não é, não é. Tava errado, né? Não, é, acho que é... Quem chegar lá primeiro pega a zaga, é isso? O cara tá lá em cima de uma jada. Deve ter hacker em você, pô. Tem que deixar o Didi na frente, pô. É, vai, Didi. Bike, 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 bike. Isso. Vai, met o look. Que isso? Ah, de novo essa bicicleta. Poucai também, igual o boss. Ah, agora foi. Tô doado, véi. Ih, viajei. E olha lá, tem um bagulho gameplay que já tá lá em cima, gostei. Ah, cara, tem uma... Caraca, é da hora. Morri. Relaxa, que agora o... O Dombote chegou, Dava. Peguei o caminho errado. Era pra fazer o gol ali? Que porra de moto é essa? É uma ombretina, Didi. Era pra entrar no gol ou qual era a parada ali? Eu vi, achei que era pra driblar o gol aí. Dá pra ir com a moto, Dava. Caramba, Didi. Dá pra ir com a moto. Cara, o Didi fez loucuras aqui. Acho que não era pra ir com a moto não, mas eu fui. Então, vai embora, vai. Ai, tem choque aqui, puta merda. Vai o choque. Ai, 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 ai. Matou o Vivo. Ai, 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 ai. Vai, vai, mata o cara, Didi. É, quer levar o barril pra casa? Mais ou menos. Ih, é, revolver do Rick Grimes. Vem, vem, vem. Tem que atravessar a ponte. Tem que atravessar a ponte. Vem, vem comigo. É, o Rick Grimes morreu, não morreu. Não, não morreu. Deu. Não morreu ainda ou não vai morrer? Acho que não vai morrer. Que loucura. Os caras são muito brincarões. Mandaram o fake, então. Matei um. Ah, não dá, velho. Eu não dá. Dava, cuidado. Cuidado aí. Ele tá só... Só no Red Glitch. Ah, tomei. Red Glitch. Ele tá no Red Glitch de novo, velho. Ah, cara. É foda essas porcaria. Não, então mandaram o fake news do Rick Grimes? É, é. Ah, a gente vai perder, cara? Pô. Bora, Leococu. Demais que a mal tinha, né? Leococu também tá pistoleiro do deserto. Por que que eu tô olhando pro chão? Olha lá, levou mais um. Encheu o meu play no Zeytona. Ai. Agora ele sentiu. Ah, não. Agora ele tomou o primeiro. Tomou, sentiu. Sentiu. Aquela baqueada. Oi, já. Ai, não aguentou. Essa é a verdadeira Back Fright. Leva o item de graça. Então, ela só leva. 100% de risco. Ih, Didi, eu disparei na frente aqui. Caraca, eu tô embrasado. Vai, Didi. Foi? Ninguém pega nessa. Vai, Brunão. Ninguém te pega. Vai, só vai. Vai lá, Bruno. Vai lá, Bruno. Tá na frente. Tá na frente. Parou. Disparado louco. Pega logo a bike, desgraçado. Tem que entrar no gol aqui, Didi? Tem que entrar no gol? Tem que entrar no gol? Nossa. Tu nem chegou aí, Bruno, da outra vez? Não, então. Achei que era pra driblar e aí fui pra fora, entendeu? Voei. Voei e caí lá embaixo. É isso mesmo. Pô, tem um arrombado deles que tá lá longe já. Ah, morri. Ah, Bruno, corre. Não. O cara, o time dele se matou também. Tô quebrando a equipe, Nass. Vamo, cara, meu boneco demora três horas pra pegar a morte. Eu fui cego, meu boneco vai pular pro alto e foi pra frente. Acho que vai dar bom. Cara, óleo de dia. Não deu, não deu bom agora. Não deu bom agora. Eu tentei que a lambreta dava, não deu bom pra mim. Aqui eu acho que a pedra é diferente, de lá é mais fácil. Na outra tu subiu essas pedras aí de morto. O Piraboy se matou também. Ele ficou parado, cara. Ele ficou parado. Ah, não. Ah, não. O que? Caiu no meio? Deu um bug e o boneco caiu entre o troço que não era pra cair, cara. Ih, o cara ficou ali no choque, Fênix. Pelo amor de Deus. Vai, Didi. Vai, Didi. É a nossa esperança você. Vai. Fênix passou também. Didi da pistola. Selbo. Nossa, o cara me acertou. Que isso? Ah, não. Não me acertou. Ah, é. Me acertou. Agora me acertou. Agora a gente acertou. Agora tem que esperar um pouco, senão vai acontecer igual a outra. 3 contra 2, hein? Eu acredito. Fica aqui na barraquinha do seu Zé. Claro. Ah, o cara ali na beirada. Toma. Boa, Didi. Boa, Didi. Fala, viado. Reza aí, reza aí. Bota o colete. Bota o colete, Didi. Bota o colete. Será que o Fênix também vai representar? Cara, ficou falando. Manda salve, manda salve, manda salve. Vai tomar ban, cara. Não pode usar as panças. Óbvio. Vê, básica na internet. O Cearol tá como? Vrau. Dois contra dois. Tá tacaninha, hein, cara. Ah, os caras tão de camperagem ali. Bora, vamos pro fight. Tem um cara embaixo de vocês, é isso? É, também tô vendo isso aí. Nossa, Didi. Mala, velho. Tá, agora que é esse comédio aí? O que é esse comédio aí? O que é esse comédio aí? O que é esse comédio aí? É, Macri total. E esse cara aí, tá onde? Tá embaixo aqui. Pega o caminho ali. Ele pega o caminho da árvore, Didi, e olha pra baixo. Aqui? Esse caminho aqui? É, eu ia falar o outro, mas acho que isso aí também dá. Dá uma olhada ali embaixo, vê se tu consegue ver o cara. Gente! Como assim? Estrada lá embaixo, velho. Ele caiu... Ele tá lá embaixo, ó lá. Como é que isso me viu? Ele caiu de baixo, caiu de baixo. Ele caiu de baixo, caiu de baixo. Boa, 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 boa. Boa, time! Aí sim, hein. Já ganhou fino, já ganhou fino. Agora eu prometo conseguir chegar na pistola. Nossa, abri o negócio na minha cara, não. Bem agora, não. Vai, Davos. Vai, relaxa. Já sobe e vai na pressão. Achei que o Bruno ia cair. É, também achei. Pô, não é possível. Bora, bora, bora. Não precisa focar tanto e chegar primeiro. Isso não faz diferença. Já caíram dois, já morreram. Vamos lá. O Léo Cocô tá executando daqui já? Como é que ele tá fazendo isso? Como assim? Caraca, como assim, mano? Farofa roubou. Flair, Flair, Flair. Cara, ele matou com Flair o cara. Que loucura, hein? O Pá que foi isso? Se for que ele atirou no Flair. Matou o Ufla lá. O cara caiu, tá ligado? É, tô ligado. Vai, Flair. Nossa, cai igual o boss. Vamos embora, vamos embora. Caraca, Bruno, Bruno. Pô, agora eu não posso ir. Vou correr de puxa. É só parar aqui e apertar o quadradinho, né? Aham. É. Tem que chegar bem, bem. Quando tiver a parte bem em cima, a parte do bem em cima, tu... Vai, 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 vai. Pega a motoca, pega a motoca. Vou tentar subir de novo, Dava. Tenta subir. Tenta dar uma empanadinha. Empina desde aqui pra pegar o valor. Deu, 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 deu. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui, eu fui, eu fui. Caraca, Didi. Nossa. Eu bati com tudo aqui nos tambores e caí. Nossa. Não, me matei. Ah, não. Ah, Didi. Na parte mais idiota, eu me matei, cara. Eu tomei o choque louco aqui, ó. Tô tendo disparo na parte mais idiota. Na última esquina dava. Eu fui atalhar e me matei. Meu boneco tropeçou e caiu. Ah, que tem que pular, Didi, no choque? Passar correndo? Caralho, eu quase morri. Ah, é bem difícil de morrer aí, cara. Só se... É. Pronto. Bem mole, mano. Caralho. Ah, tomei. Não tinha vida mais. Pira coisa de... Tomei o choque do caralho! Mas o choque dá muito dano. Porra. Não passa de moto ali por causa disso. Tem que pegar a pistola aqui. Nossa, mano. Eu caí na parte mais. É, mas... Tem um só deles agora. Eu acho que todo mundo se matou no time dos caras, hein. Só chegou. É, botou um cara. Caraca. É, um, dois, três contra um, na verdade. Cadê ele? Ah, esses caras ficam chitos, botando capacete, escrotão isso. Ah, paciência. E acabou o render aqui. Perfeito. Ele tá na barraca do seu Zé ali? Parece que sim. É, tá. Tá nessa barraca do seu Zé pra esquerda. Ele acabou de meter a cara. Eu vou ter que ir lá, time. Tem alguém vivo? Tem, tem. Não, eu não. Olha aí, ó. Dei a pistola nele. Mas ele me deu uma forte também. Aí, tá lá, tá lá, tá lá. Morreu, mas... Ele foi o mais rápido do duelo. Tá merda, tá merda. É, ele tomou uma. Pô, os caras... Caralho, os dois do nosso time estão de sacanagem. Tem que ir lá pra cima do cara. Agora ele tá fundindo, porra. É, tinha que ir comigo, porra. Esses caras são uns brincantes. Não é possível. Agora o cara já rilou. É um mais cagão que o outro, ó. É, um mais cagão que o outro. Ah, um foi e o outro ficou. Não, não. Vai os dois juntos. Se não o cara vai matar os dois, velho. É. Muito cada vez. E o que tá indo tá com a vida na merda. Olha lá. Vai morrer. Cara, com o penteio de vidro sem colher. Nossa, a gente vai perder agora se o Fênix não matar. Vamos, Fênix. Eu confio, Fênix. Eu acredito. Tem mais uma rodada ainda depois. Eu acho que o Fênix aguenta um tiro. Bora, Rick Grimes. O Rick Grimes tá no pre-fight aí, tentando. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, tem que ser agora. Bora, garoto. Não carrega. Pô, vai carregar agora? Não, ele tá olhando pra baixo. Ele tá carregando. Não sei o que ele tá fazendo. Bora, Fênix. Tá maluco. Tá no tiro no chão. O outro tá na árvore dele agora. Tá mais perto. Olha lá. Entrou aí. Agora. Vai, Fênix. Vai, dá, Fênix. Boa, Fênix. Boa, Fênix. Mandou a dancinha do forte. Agora ganhou essa e resolveu, né? Aí, a última rodada, é, GG. Última rodada pra dar GG. Bom, então, cumpri a meta de pelo menos chegar uma pistola. Agora eu vou matar dois. É? Nossa, é triste. Não, você não tá entendendo o load. O bagulho é bugado ainda. Não, é ridículo. Não, vergonha total esse jogo. E o peidei, será que é assim também? Eu nunca joguei. Não, dizem que peidei é bom. Não manda peidei de novo, Bru? Ah, peidei, às vezes é bom, né? A movimentação pra fazer esse tipo de coisa no GTA é um pouco louca. Se fosse um pouquinho mais preciso, seria... Mas o BAS que é a graça pra essa loucura. É verdade. Vamos lá, criato maluco. Talvez o Dava tá lá na frente já. O Dava tá louco. Falou na bike. E se eu meter o louco aqui por cima, velho? Será que dá bom? Não, não. Vai por aí não, tio. Morri aí. Nooooh. Só vi o Didi caindo ali. Só leu o Goodluck. Só leu o Goodluck. Ai, Bruno. Na hora que tu falou, eu falei. Fudeu. Não, na hora que eu falei, tu já tava morto, infelizmente. Eu deveria ter ido bem devagarzinho aí, Dava, eu acho. Vamos ver o Dava. Vamos ver o Bruno. O Bruno vai matar todo mundo, velho. Não, eu falei a missão. Foco na missão. Cuidado, Bruno. É por aí... Não, calma. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Eu tô pegando essa partida, velho. Nossa, ainda eu morri. Eu caí assim. Nossa. Eu sobrevivi quando eu caí. Aí eu caí uma muretinha e morri. Vai empinando, vai empinando, Bruno. Empina, empina, empina. Aí tu consegue subir a pedra. Ah, mas o cara entrou na minha frente. Tem que ir empinando desde o começo. Aí deve estar subindo a pedra. Vamos lá. Eu vou subir aqui, ó. O Caio tá sem PS4, galera. Por isso que a gente tá jogando. Eu só vou correndo normal e aí passo. Nossa, não tomou choque. Boa, 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 boa. Fino do grilo. Ah, cara. Cheguei. Calma, Dava. Calma que o Papai chegou aqui pela pistola agora. Ó, estamos na vantagem, Bruno. 4 contra 3. Não ruxa, não ruxa. Dá uma esperada e dá uma balinha daí. A maioria dos caras, todo mundo morre antes de chegar. Não mira automático, não? Tem que acertar a mira? Não, não é, tem que acertar. Não, mas mira automático, como assim? Não, pra mim não mira. Daí, onde a gente tá, não mira. Ah, não. Dessa distância, não. Só se for perto. Ó, o Piraboy matou mais um 3 contra 3. Falamos todos na barraquinha, né? Toma. Boa. Morreu um, morreu um. O farofa louco, é? Ai, tomei. Nossa, nossa, nossa. Ver se eu tenho uma coisinha aqui pra rilar, né? Colete. Vamos ver, coletinho. Coletinho não tem, tudo zero. Putz. Aí não dá. E lanches. Ah, lanches eu tenho uns negocinho aqui. Boa. Tadinho. Tadinho. Tic-tac. Primeiro aqui, um sorvetinho. Meteorito. Tô no Kit Kat aí. Ah, só sobrou um agora, hein? O Gal Cucu acabou de matar. Bora, eu tô cheio agora. Boa. Pirahob, cuidado com o Pirahob. É, Piraboy é hack. Cuidado. Ele já tá com uma batuca. Agora que eu tô confiante. Vai, Bruno, eu confio, hein? Cuidado, hein? Ele tava no meio. Ele tava no meio. Ele tava no meio. Ah, na hora que eu mirei pra apagar o cara, ele me deu. Apagar o cara é bom. Pô, mas ninguém rusha com o pai, cara. Ficou bolado. O Phoenix até foi um pedaço contigo, Animae. Parou. Ah, não. Piraboy matou mais um. Caraca, com x1. Piraboy mandou o clutch. Nem ferrando, galera. Falei que era o Pirahlow. Oxi. Pô, o Leão Cocô. Vai lá, Leão Cocô. Confia, confia. Vai, Leão Cocô. Faz o teu nome. Faz o teu nome. Boa, se trifando. É agora, hein? É agora, hein? Se trifando. Aí ele tá na mira livre, né? Sem ser a mira... Então ele tá pistoleiro máximo. Impossible. É muito difícil. Olha lá, o cara meteu a cara ali, mas tá com a mira livre. Por isso que eu falei que era balinha aquela hora que eu acertei, tá ligado? Que tava bem difícil. Cagado. Vai, Leão Cocô. Confia. Leva essa pro time. Se a gente perder, acaba, né? Não. Não? Não, ligou as duas primeiro. Tô na frente? É, a real é que esse modo é bem demorado. Mas tô curtindo. Eu gostei dessa forma. Eu também. Pelo que eu matei. Eu quero matar alguém só na pistola pra curtir também. Não, cuidado, Leão Cocô. Tô vendo ele cair aí. É, ele botou um pezinho ali. Meio copo, meio cheio, meio vazio. Quase caiu. Oi. Tu jogou aquele Chief Simulator? Joguei. É aquele que tá no teu canal? Sim. Achei legal. Deu pra brincar. Porra, eu tô afim. É, eu tô afim de baixar ele. Parece ser muito da hora. Boa! Boa, Leão Cocô. Boa, Leão Cocô. Ainda mandou dança. Mandou a fritação. Mandou a fritação. Muito bom. Boa, time. Muito bom. Só vitória. O S foi só vitória hoje. Muito bom.